oi gente vamos começar um novo vídeo antes de tudo se inscreva no nosso canal e se gostarem curtam o jogo hoje é o bolinha de gude se chama fuzilamento o jogo consiste em você vai fazer um retângulo no meio da no meio do um pátio medir um espaço dois passos três passos a distância que você se estipular como aqui o espaço é curto só para me explicar estou fazendo pequeno tanto do lado quanto do outro normalmente ou um jogador contra o outro ou duplas quem quiser nós vamos aqui jogar de duplas para vocês têm notado criança vai casar a bolinha de gude no quadrado a distância você expõe de acordo se eu casei quatro vai ter que pôr quatro e assim por diante pode pôr intercalado as bolinhas dele aí a criança ou pessoa que tiver jogando não pode pôr a mão no chão ele tem que ficar em pé ou agachado não pode fazer o movimento jogar a tentar tentar acertar bolinha e tirar do quadrado ele ataca daqui para lá e o lado de lá para cá nesse sentido ó como ele errou a bolinha foi por lá de lá o de lá vai jogar não pode pôr a mão no chão aí vem para cá e vem para cá eu vou para lá e assim por diante é tipo um fuzilamento quem conseguir tirar a bolinha do outro de dentro do círculo ganha a bolinha ele conseguir tirar mais bolinhas o tanto de bolinha que ele tirar ele ganha e nós aqui vamos jogar de dupla aí vocês vão ter uma noção mais ou menos do jogo vou tirar para o ímpar para ver quem começa né a gente vai continuar com o joão lucas vai começar a gente vai continuar como ele tirou a bolinha Obrigado. A bolinha que você conseguir tirar do retângulo vai se tornar a sua. Aí quanto mais bolinhas você tirar, mais bolinhas você vai ganhar. Não esqueça de curtir aí.